Tá pensando que eu não tô vendo? Tô de graça que a bunda é descendo Livre, leve, solta, nem pensar em casamento Eu também tô nessa bala, é por isso que ela joga na cara Tem água, tá do lado, o baile tá lotado O balão baseado que hoje elas não param Que hoje elas não param Que hoje elas não param No baile que ela vira puta É a puta que fala No baile que ela vira puta É a puta que fala Quem conhece uma puta já começa a soletrar Quem conhece uma puta já começa a soletrar P-U-T-A P-U-T-A Puta que fala, vou empurrar 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 Tá pensando que eu não tô vendo, tô de graça, capuda descendo Livre, leve, solta, nem pensar em casamento Eu também tô nessa bala, é por isso que ela joga na cara Tem água, tá do lado, o baile tá lotado, bala baseado Que hoje elas não param, que hoje elas não param Que hoje elas não param No baile que ela vira puta É puta que fala No baile que ela vira puta É puta que fala No baile caló vira puta, é puta que fala Quem conhece uma puta já começa a soletrar P-U-D-A P-U-D-A Puta que fala, vou empurrar P-U-D-A Puta que fala, vou empurrar P-U-T-A, puta que fala, vai empurrar P-U-T-A, puta que fala, vai empurrar P-U-T-A, puta que fala, vai empurrar P-U-T